Agradá-lo no seu dom, você não tem tempo pra carne, não tem tempo a pecado, não tem tempo a adultério, não tem tempo a vícios, não tem tempo a nada A tua vida é escravidão dos dons, a tua graça, a tua santidade, o gelo da tua casa me consome É uma escravidão, nós somos escravos do dom, se você não se tornar escravo do seu dom, você não servirá a altura de Deus Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 Aqueles que quiserem ser amigos do mundo, serão inimigos de Deus A igreja não foi chamada para disputar, disputar, mandar-mando com o mundo Não me importa, isso é irrelevante, o que vale é se ele me ver e se ele recebe e a ele a glória O que me importa como igreja é adorá-lo Pelo seu nome, se humilhar, orar, se arrepender Levanta a mão e adore ao Senhor, o diabo não vai frustrar esta geração Ouvir, profetizar em caburinho Deus vai levantar, Deus vai levantar Mão de obra calificada no altar Quantos podem, quantos podem, quantos podem Os nossos filhos serão melhores do que mais Como toda pessoa que tem uma grande chamada de Deus Como todo indivíduo que recebe algo grande do Senhor Abraão fez uma pergunta clássica Que todos nós fazemos No verso de número 8 Abraão pergunta Senhor Deus Como saberei Que hei de hertá-la Senhor fala de novo Abraão Se você pode contar as estrelas Isso não é nada Eu quero ver você chamá-las pelo nome E ver em cada uma delas Uma geração, uma extensão Uma descendência sua Se você sabe valorizar as pessoas Se você consegue Decidir prata, ouro e gente E preferir gente Aleluia Então você está pronto Para ser pai de uma grande nação Então eu vou fazer algo grande por você Está pronto? Estou te motivando Porque a promessa vai começar Abraão faz uma pergunta Como eu e você Fizemos Algum tempo Alguns farão neste congresso Depois que Deus usar o profeta O pregador O cantor Muita gente vai sair de Camboriú Fazendo esta pergunta Qual a pergunta? Como eu sei Que isso vai dar certo? Como eu sei que eu irei herdar esta terra E que tudo isto que o Senhor me prometeu Vai acontecer ao seu tempo Do jeito que o Senhor falou que seria Deus agora Deus agora Com um sacrifício mediu-lhe? Com uma atitude mediu-lhe Não dá para esperar de Deus Coisas grandes e firmes Que não sabemos Com uma devoção Com uma entrega Com uma renúncia Mediu-lhe Quando Deus diz É grande Deus está dizendo Prepara o altar E o sacrifício Que tem a altura Da minha promessa Na sua vida Aleluia Algo que envolve gente Algo que envolve pessoas Salvação De almas Família Transformação de família Restituição Libertação Transformação Transformação Nova vida Nova história Novo tempo Restituição Cura Não dá para se limitar A um altar de meu Dignidade Conveniência E fim em si mesmo Deus está dizendo Ou você patina Nesse seu mundo ridículo Que só diz respeito a você Ou você começa a dizer Senhor Me dá almas Me dá pessoas Me dá famílias Me dá mensagens Que transformem Que influenciam Que mudam Que revolucionam mentes E transformam Atitudes Deus está dizendo Quer viver Tudo o que ele te prometeu Então melhora Esse sacrifício Como vai ser Senhor? O sacrifício Será assim Você vai trazer A mim Uma novilha Uma deserra De três anos Você vai trazer Para mim Uma cabra De três anos Você também vai trazer Um carneiro Não cordeiro É diferente O cordeiro É até 14 meses Dois anos Fala de imaturidade Fala de início Fala de começo Depois de 14 meses Ele não é mais cordeiro Ele é carneiro Fala de maturidade Fala de tempo E experiência Fala de tempo E aprendizado Consumado Consolidado Talvez os senhores Não se lembram Mas é um detalhe Curioso No livro do Gênesis No capítulo 22 Quando Abraão Sai Em direção Ao monte Que Deus havia Dito a ele Que deveria Sacrificar Isaac A viagem Ou seja A caminhada Não foi de um dia Mas foi de três dias Abraão se levantou Pela manhã Bem cedo Preparou um animal Preparou a lenha Preparou o fogo Chamou os seus servos E saiu a peregrinar Deus não disse Qual monte seria Deus disse Aonde seria Mas chegando lá Deus mostraria Abraão Qual seria o monte Então os seus servos Junto com Abraão E Isaac Seguiram a caminho De três dias Na viração Do primeiro dia Alguém perguntou Falta muito? E Abraão dizia Não sei Na viração Do segundo dia Alguém perguntou Ainda falta muito E Abraão talvez Pode ter dito Eu disse que não sei Como é que você Continua caminhando Para um lugar Que você não sabe Onde está E nem quanto tempo Vai levar para chegar Então Abraão Está dando uma lição Se você não sabe Onde fica Onde é Onde está o lugar Você tem que perseverar Naquilo que foi início Eu não sei onde é o lugar Eu sei o que eu tenho Vai e oferece 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 E eu estou Debaixo desta palavra Quando ele chega No pé do monte É o terceiro dia Quando ele levanta O rosto E vê o monte Ele diz É aqui O lugar que o Senhor Quer que eu faça O sacrifício Quando então Ele está no pé do monte Ele pede aos rapazes Aos servos Que fiquem ali E quem sabe Os servos Olham para ele Dizendo Se nós andamos Até aqui Até agora Por que não podemos Continuar a jornada Contigo Até no alto do monte Porque aqui está Um grande segredo Tem gente Que vai caminhar Com você Pelo deserto Por muitos dias Mas só Até o pé do monte Aprenda-se A se despedir De pessoas Que não tem A estrutura Que Deus te deu Para subir o monte Da revelação De Deus Aleluia Alguém tem que aprender isso Tem gente Que só vai No pé do monte De lá Não passa Tem gente Que vai andar Com você Sofrer com você Chorar com você Ele vai dizer Para você Assim Lhe leva Contigo E você vai ter Que dizer Para ele Daqui Você não Passa mais Daqui Eu subo Com o Senhor Aleluia Quem é que subiu O espírito Da descendência O espírito Da paternidade Pai E filhos Subiram O monte Do Senhor Aleluia Era o processo De Deus E a promessa Quando eles Estão subindo O monte E o menino Pergunta Pai Eu estou Vendo A lenha Aqui E o pai Diz Claro Eu levantei De madrugada Eu levantei Bem cedo Para preparar Esse sacrifício Lenha Fala de trabalho Quando você Está subindo Muita gente Não entende Quantas madrugadas Você levantou Cortando lenha Cortando lenha Cortando lenha Cortando lenha Por que você está subindo? Porque tenho lenha Cortada Desde cedo Tem mais alguém Ouvindo? Ou só aquela irmã Entendeu? Diga glória a Deus Aleluia Ele pergunta Pai Eu estou vendo O fogo E Abraão disse Claro Eu conservei o fogo A vida toda Agora que eu vou subindo Vou apagar o fogo É subindo E mantendo o fogo Mantendo o fogo Mantendo o fogo Tem gente que começa A subida O fogo acaba Começa a subida O fogo termina Vai subir Leva o fogo Leva o fogo Quem está ouvindo esta palavra Diga glória a Deus Aí O menino pergunta Aonde está o cordeiro Abraão diz Deus preparará Para si o cordeiro Mas Quando ele está no alto do monte Diz a Bíblia E olhando para trás Havia um carneiro Não era mais cordeiro Ele amadureceu Ele cresceu Ele ganhou estrutura Ele ganhou força Havia um carneiro Com os chifres amarrados Aleluia Quem tem ouvidos Ouça Eu queria muito Que esta palavra Fizesse sentido Para todos Mas na boa Vai fazer Para 20% Desse auditório Lá vai Porque o cordeiro Pastor Por duas razões Primeiro Deus nunca Começa nada Sem antes Não estabelecer O final Primeiro Se Deus começou É porque o final Está estabelecido Ele é o controle De todas as coisas Segundo Se você tem Alguma coisa Para pedir Pede outra Porque aquela Já está pronta Já está pronta Já está preparada Pelo Senhor Só quem crer Levante a mão Da glória A Deus Aí Você pode até subir Cordeiro Mas quando chegar lá em cima Pelo amor de Deus Irmão Vê se amadurece Quando chegar lá em cima Cria juízo Para de ser moleque Chegou em cima Amadurece Com a estrutura Porque tu vai ser Pai de uma grande geração Adore ao Senhor Quantos confiam Nesta palavra Aleluia Disse Deus a Abraão Me traga Me traga Uma novilha De três anos Me traga Uma cabra De três anos Me traga Um carneiro De três anos Me traga Uma rolinha E uma Pombinha E assim fez Abraão Como Deus Ordenou que fosse Os animais Estavam sobre o altar O sacrifício E trabalhava E trabalhava Com muita força Com muita intensidade Com muito empenho A Bíblia diz que o dia fica pequeno para Abraão Ele vai batalhando Batalhando Um estresse Um cansaço Uma fadiga E um grande Profundo temor Se abatem Em Abraão Umas Densas trevas Se aproximam Tomam o dia Escurece tudo Abraão Está cansado Abraão Está fadigado Sobrecarregado Enxotando as aves Densas trevas Grande temor Profundo medo E Abraão Quase Não suporta O final Do sacrifício Quando Abraão Chega no limite Das suas forças Deus Aciona A tecla Paus Da eternidade Deus para o filme Abraão Enxotando As aves Batalhando 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 De repente Deus Deus para o tempo E abre O futuro Diante de Abraão E lhe dá uma visão De quatrocentos anos Na frente Pastor Eu preciso Que Deus me mostre O caminho Que Deus me dê Uma direção Eu preciso Que Deus me mostre O que vai ser O meu amanhã Se o seu sacrifício Não tiver a altura Da promessa Vai ficar cego A vida toda Se o teu sacrifício Em uma criança A vida toda A vida toda A vida toda O seu sacrifício